O pessoal está perguntando a técnica do vinho. Tá, deixa eu só explicar. O que? Não é o que eu falo. A técnica que você viu. Não, é o... Só explicar para vocês rapidinho. Toda vez que eu vou contratar uma acompanhante, eu explico para os meus seguidores, para os meus inscritos, que existe a técnica do vinho. Que é o seguinte, você vai oferecer uma bebida para ela. Você vai perguntar, pô, você bebe vinho ou cerveja ou qualquer coisa? Qualquer coisa. Você pergunta se a menina bebe qualquer coisa. E existe uma teoria por detrás disso, que é, obviamente, pela minha experiência como consumidor, né? Então, assim, porra, se a menina topar beber um vinho com você, não só ela está ali pelo momento, ela está ali para curtir junto com você, é um indício de que ela está ali porque ela vai se divertir, né? Como também, na hora, o ritual de vocês dois beberem vinhos juntos, pô, fica uma coisa gostosa. Fica uma coisa mais maneira. O que vocês têm a dizer sobre cliente que chega com vinho? Ou até, quem sabe, se vocês puderem explanar para outras coisas. Tipo assim, você já teve cliente que chegou oferecendo maconha ou qualquer outra droga. Mas, sempre, eu me pergunto. Os que fumam sempre me perguntam se eu fumo, né? Depois que eu postei lá um vídeo de mamã e fumando, aí fodeu tudo, né? Ah, você fumou uma maconha? Não, não fumo, mas no dia eu fumei. Na verdade, eu, né, não fumo direto, mas com uma pessoa que eu estiver tranquila. Não vai ser qualquer um com quem eu me sinta confortável, né? Daí eu gravei um vídeozinho mamã e fumando. O pessoal agora direto pergunta de maconha. É meio que um fetiche, né? Não é que um fetiche. Eles querem alguém para fumar um vazeado com ele. Vou defender os maconheiros agora. Vai. Eu adoro o maconheiro, mas eu não. Defenda do Pedro Buqueque para o maconhei. É porque assim, porra, transar... Quando você fuma maconha, a experiência que todo mundo tem, que é a mais clássica, é você, quando você come, você sente muito melhor o sabor, correto? Você vai comer o bagulho e você fala, nossa, que comida gostosa. Só que não é só para o paladar. Isso é para absolutamente toda a sensação do seu corpo. Você escuta mais aguçado, você sente o cheiro mais aguçado, você sente o tato mais aguçado. Então assim, mano, até o movimento do teu pau entrando e saindo da buceta, você sente o bagulho entrando e saindo, você presta atenção naquela sensação. Cara, é diferente, tá ligado? Porque agora, você meio que sai do mecânico, você sai do sexo mecânico, que é aquela coisa meio que você foi programado, que todo mundo é programado a fazer sexo de um jeito. E, mano, você começa a aproveitar a mulher de um jeito transcendental. E eu falo isso, mano. Acabei de gravar um vídeo agora. Eu falo isso. O momento que eu mais gosto de chupar a buceta é quando eu estou chupado. Mano, eu fumo uma coisa... Eu adoro chupar uma buceta, cara. Pedro, tu vai chupar a buceta em qualquer momento. Não, não é sempre, não é sempre, mano. Não é sempre. Assim, eu tenho que... Eu acho que a... Eu vou chupar a buceta da Mina quando eu vejo que ela se entregou para a transa, tá ligado? Porque se eu vejo que a Mina está meio na dela, eu não vou fazer questão. Mas se eu vejo que a Mina está ali, pô, beijou gostoso e tal, está arrumando aquela química, aí eu caio de gosto, mano. É que nem quando o cara está perguntando Tais dormindo? Tais dormindo? Tais dormindo.